O pátio tá recheado de oferta, então você tá procurando um semi-novo? Saia desse sofá agora e vem buscar porque, olha, os vendedores estão apressados pra liquidar os carros aqui desse estoque no mês de janeiro. Começando com essa oferta, uma EcoSport XLT 1.6 2004, completíssima, por R$ 26.900. E tem mais, dá uma olhadinha naquele CrossFox 2008, com direção hidráulica e ar quente, custava R$ 35.200, agora por R$ 31.900. Vem fazer um negócio aqui, isso vai gostar. E do ladinho tem uma Palio Weekend, trekking 1.4 2009, completinha, custava R$ 38. Olha o descontão, R$ 33.900. Tudo isso aqui na República Argentina, 4882, o telefone 3016-7343 e o site ocalface.com.br. Acessa!